O ex-presidente Lula e vários dirigentes do PT foram a Brasília cumprimentar Dilma Rousseff. Em um discurso ao lado de Lula e do presidente do partido, Rui Falcão, a petista pediu paz, união e diálogo. Em primeiro lugar, abertura e disposição para o diálogo. Esta presidenta aqui está disposta ao diálogo e é este o meu primeiro compromisso do segundo mandato, diálogo. Ao reconhecer a derrota em Belo Horizonte, Aécio Neves havia pedido mais cedo que Dilma priorizasse um projeto para unir o país. No discurso, a presidente se comprometeu a promover a reforma política e a combater a corrupção com penas mais duras. Quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. Com a força desse sentimento mobilizador, é possível encontrar pontos em comum e construir com eles uma primeira base de entendimento para fazermos o nosso país avançar. Dilma antecipou também que vai promover ações localizadas na economia para retomar o crescimento, combater a inflação e aumentar a responsabilidade fiscal. A petista, uma ex-guerrilheira de 66 anos, presa e torturada durante a ditadura, obteve quase 54 milhões e meio de votos. Na eleição de 2010, Dilma recebeu 55 milhões e 700 mil votos. Atenção de 0,1 mil votos. Atenção de 0,5 mil votos.